O que mais que tem aí? Piteira de vidro. Caraca, uma linha quebrou. Você usa a piteira de vidro? Eu não. Eu tenho um monte. O Luca tem uma plantação de piteira de vidro lá em casa. Você entra no quarto dele e tem um pote enorme com água e várias piteiras de vidro. É tipo um aquário. É um aquário de piteira de vidro. É um aquário de piteira de vidro. Cara, eu usei poucas vezes na minha vida a piteira de vidro. Eu acho mais bonito. Eu não vejo muita diferença. Mas eu acho muito legal filmar com a piteira de vidro. O Luca tem uma absurda. É uma obra de arte mesmo. É muito detalhado. Eu acho que fica mais. É melhor. E essa daqui... É mais fácil apertar. É muito legal. 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 É muito legal.